Olá, amigos, eu sou Luciano Senches e começa agora mais um café com a presidenta Dilma. Bom dia, presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Presidenta, a senhora lançou na semana passada o Pronacampo, o Programa Nacional de Educação no Campo. Quais as novidades que o Pronacampo traz? Olha, Luciano, nós vamos investir um bilhão e oitocentos milhões de reais por ano para melhorar a educação no campo. Beneficiando principalmente, Luciano, os pequenos agricultores, os produtores da agricultura familiar, os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas. As ações do Pronacampo, Luciano, vão desde a melhoria da infraestrutura nas escolas, a formação dos professores. Trinta mil escolas vão receber recursos para manutenção e reformas e outras três mil escolas, veja você, Luciano, serão construídas até dois mil e quatorze. Vamos também formar professores e oferecer cursos profissionalizantes aos nossos jovens e trabalhadores rurais, aumentando assim as oportunidades para que todos no campo, Luciano, melhorem de vida. É um plano audacioso, presidente. É sim, Luciano, é um plano audacioso. Quase trinta milhões de brasileiros vivem no campo. São agricultores familiares, pequenos, médios e grandes produtores que fazem do Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E também fazem do agricultor familiar um dos maiores produtores de alimentos para os brasileiros e as brasileiras. Nós queremos que esses agricultores e suas famílias tenham oportunidade de estudar e conquistar uma profissão sem precisar deixar o campo. Uma das nossas ações será oferecer material didático com conteúdo diferenciado para as escolas rurais. A partir do ano que vem, os temas dos livros didáticos dessas escolas estarão relacionados com a realidade das pessoas que vivem no campo e também das comunidades quilombolas, valorizando saberes da terra e o conhecimento de quem vive na área rural. O Prauna Campo também vai resolver o problema do transporte dos estudantes nas áreas rurais, presidenta? Ah, vai sim, Luciano. Esse é um desafio para melhorar a educação no campo, porque as distâncias entre a casa e a escola podem ser grandes. E lá não há transporte coletivo acessível como ocorre nas cidades. É por isso que o governo federal vai entregar mais oito mil ônibus e duas mil lanchas para o transporte escolar, além de distribuir cento e oitenta mil bicicletas e capacetes para as crianças e os jovens do campo. E como vai ser a qualificação dos professores, presidenta? Ah, essa é uma parte muito importante do programa, Luciano. Nós hoje temos trezentos e quarenta e dois mil professores na zona rural, mas, Luciano, apenas pouco mais da metade destes professores tem curso superior. Com o Pronacampo, a nossa meta é formar cento e quarenta e cinco mil professores até o ano de dois mil e quatorze. E como o Pronacampo vai apoiar a formação profissional dos jovens e adultos que já trabalham no campo? Ah, Luciano, aí nós vamos oferecer cento e oitenta mil vagas do Pronatec para os trabalhadores do campo. Serão cursos em várias áreas, em agroecologia, fruticultura, zootecnia, piscicultura e apicultura, por exemplo. Presidenta, no começo do mês, a senhora falou aqui no café sobre o programa de educação em tempo integral, o Mais Educação. Ele também vai chegar às escolas rurais? Bem lembrado, Luciano. Veja você, cinco mil escolas do campo terão educação em tempo integral já neste ano de dois mil e doze. Com o Pronacampo, Luciano, nós vamos também construir escolas que contarão inclusive com alojamentos para estudantes e professores, para que possamos receber aqueles que moram muito longe da escola. Assim, é possível implantar as chamadas escolas de alternância, onde o estudante vai intercalar períodos de aula, que podem ser de uma semana ou um mês, por exemplo, e depois outro período em casa, com a família. O Pronacampo, então, Presidenta, vai significar mais qualidade de vida para quem vive no campo, não é? É isso aí, Luciano. Mais qualidade de vida e mais oportunidades para quem vive nas áreas rurais. No lançamento do Pronacampo, lá no Palácio do Planalto, eu me lembrei de um pequeno agricultor que visitei durante a campanha perto de Brasília. Ele queria, e me disse, que o filho se tornasse um agricultor universitário. A história me emocionou muito. Sabe por que, Luciano? Porque ela representa bem os sonhos de quem é pai, mãe e vive no campo. Quer que o seu filho estude, que ele se transforme num agrônomo, num veterinário, sem que ele precise ir embora para a cidade, abandonar sua família ou a tradição de produtor rural. A educação, sabe, Luciano, tem um papel estratégico, transformador e ela precisa ser garantida a todos os brasileiros, sem exceção. O Pronacampo, ele faz parte do nosso esforço de garantir oportunidades para que, sobretudo, as novas gerações possam estudar, se desenvolver e transformar este país numa grande nação. Presidenta, nosso programa de hoje chegou ao fim. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta